Vibe Mundial, F.M. Que você acompanha a gente pelas redes sociais e depois também no canal do YouTube para você acessar o sininho sempre que tiver uma publicação, você pode nos acompanhar e assistir esse programa. Só não consigo responder a você do Instagram, nem você do Face, somente aqui ao vivo no telefone da Vibe Mundial, 31710221. Boa noite. Oi, meu amado. Olá, como está? Tudo bom, Edson? Mas você já me conhece. Claro, você está acompanhando sempre a gente. Gostoso tê-lo aqui nas ondas da Mundial. O que você traz hoje para nós, Edson? Bom, hoje você pegou o meu calcanhar de Alquides. Alquides, eu falo, viu? Sim, por quê? Vamos lá. Veja bem, duas situações. Eu trabalho com atendimento ao público. Bom, tem pessoas lá que trabalham tanto comigo que vão acompanhar e amanhã vai sobrar para mim. Então, não revele tanto. Pergunte o suficiente, Edson. Sim. E aí, Vau, chega pessoas com situações, mas cada situação é grave, gravíssima. Sabe? Então, tudo bem. Para mim, tudo bem. Eu faço a orientação normal, que eu tenho que fazer o agendamento. Você entendeu, não é? Claro, sim. E eu estou orientado a tirar a temperatura da pessoa, tudo, confirmar o agendamento. E, às vezes, já houve já umas pessoas com 37 fechado. Certo. Se eu passo para frente lá para as atendentes, a pessoa não é atendida. Ela é encaminhada logo a um posto de saúde e tudo. E o problema mais grave que ela tem que resolver, ela não resolve. Então, eu tiro a medida, deixo a pessoa passar. Quando ela sai, eu falo para ela logo. A pessoa está com tantos, tantos, tantos graus aí. Eu falo aí logo no hospital para ver o que está acontecendo. Então, não sei se é certo ou se é errado, mas eu não impeço as pessoas de resolver esses problemas, não. Eu vou colocar algum ponto de vista nesse sentido e é interessante essa colocação sua, porque tem um bom senso que vale a pena a gente levar em consideração. Acompanha no ar, Edson, porque está dando uma certa microfonia. Quando você deixa o rádio um pouco alto, ele dá a microfonia. Mas eu consegui pegar bem a sua pergunta, tua participação foi sensacional. É sensacional, Edson, é assim. Olha só que interessante. Gente, o 37 graus, de repente, não é uma situação tão alarmante que exige a tamanha incorrência e, realmente, tamanho alarde. Então, é um certo bom senso. Vale a pena, né, gente? Você realmente refletir. Eu confesso que não conheço bem o protocolo. Eu confesso que não sou um profundo conhecedor dessa questão. Mas, eu diria assim, às vezes, realmente, você tem ali uma situação de maior intensidade, um calor um pouco maior. A pessoa chega esbaforida e, de repente, a temperatura está um pouco dos 36,5. Ela chegou ali num teto, mas também não atravessou um exagero. E aí, vale, realmente, uma colocação para que a pessoa cuide. Mas, de pronto, não veio ali aquela questão que soou, realmente, tamanho intervenção. Bom senso é importante em tudo. Então, o que o Edson trouxe para nós é essa questão do bom senso. Realmente, olha, que se aponte a pessoa. Você está no teto. Puxa, realmente, estou ofegante, correndo. Realmente, bastante esbaforido. Talvez você tenha uma alteração nesse sentido, mas vale o bom senso. É aquela história, né, gente? De repente, quando se investiga um rachadinho na roda, não necessariamente ela está trincada de ponta a ponta e, realmente, vai levar a um descarrilhamento. Você nota, toma os procedimentos, mas o bom senso realmente leva a gente a medidas diferenciadas. Não sejamos engessados. Mas é o que o Edson falou. Eu sei do procedimento, eu sei da importância, eu sei do teto e como estar agindo. Então, claro, o importante é estar sabendo qual procedimento, onde encaminhar. Isso é importante. Então, está aí. Se você estiver o Edson tirando a temperatura, saiba que, além de ter um bom senso, ele vai saber o que fazer se for realmente necessário tomar certas medidas. Então, aí, gente. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida A rádio que muda a sua vida E aí, gente. A gente A gente Amém.